Oi gente, tudo bem? Que alegria, nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal. É sempre tão bom eu falar com vocês por aqui, sempre tão bom ver o carinho de vocês e hoje eu quero fazer um vídeo muito especial pra mim. Vocês sabem, vocês que estão me acompanhando, que a gente está lançando nosso novo show pelo Brasil, Padre Patrick Fora da Caixinha. A ideia é a gente mostrar um outro lado do padre, além das caixinhas de perguntas no Instagram. Da forma como vocês já me conhecem, quero apresentar um outro lado, sempre levando diversão, mas também aquela mensagem que edifica, que dá esperança e que nos motiva também. Então eu quero contar nesse vídeo um pouco da minha experiência da estreia em Maringá, aquela cidade que me abraçou. E hoje eu estou aqui no camarim do Teatro Fernanda Montenegro, em Curitiba. Os ingressos estão esgotados, esgotou já faz alguns dias. E eu estou muito, muito ansioso pra viver esse momento aqui, essa segunda noite aqui no estado do Paraná, esse estado lindo que eu amo tanto, está aqui. Pois bem, nós fomos pra Maringá naquela tensão de estreia, né? Sempre é uma grande tensão. A gente fica assim um pouco nervoso, porque eu fico nervoso também, viu? Pode não parecer, mas sempre dá aquela adrenalina, porque eu acho que isso faz até parte, é até bom a gente sentir isso. Nós fomos, toda a nossa equipe, também o Teatro Lindo, Teatro Marista, muita gente lá. E como foi bom estar ali, como que foi bom sentir a recepção de toda aquela gente, me abraçando, festejando, rindo muito. Foi uma noite incrível, sabe? Tirou aquela carga da estreia, aquele peso, aquela angústia, aquela preocupação. A gente festejou muito, por todos os depoimentos que eu escutei ali também, por todas as pessoas que eu encontrei. Eu fui muito bem tratado, desde quando eu cheguei até o último instante que eu estive em Maringá. Inclusive, quero voltar, já estou com a roupa de voltar o ano que vem, quantas vezes for necessário. O teatro, como eu disse, estava lindo, repleto de gente. A gente vai colocar imagens aqui pra vocês. Um povo maravilhoso, super aberto. Eu pude ali contar um pouco das minhas experiências de vida, de padre. Pude deixar uma mensagem também, que eu tenho certeza que vai ficar gravada aí no coração de muitas pessoas. E sabe a sensação? Me perguntaram isso, né? O que você está sentindo? Gente, é um misto assim, sabe? De uma alegria, de um êxtase, de uma realização pessoal. Porque uma coisa que sempre me incomodava muito, era que talvez as pessoas me vissem apenas como uma figura caricata. Aquela, o padre que faz as caixinhas do Instagram. Mas foi bom eu estar ali e perceber que as pessoas me viam de forma diferente também. Me viam como instrumento de Deus, como canal de Deus na vida delas. E depois que eu faço muita questão de ficar, tirar foto com todo mundo depois do show, eu pude ver isso, sabe? O carinho, os agradecimentos das pessoas. Pessoas que nunca antes tinham me visto. Que dizem que me amam, que me agradecem por alguma palavra, por eu ter ajudado, por eu tornar os dias delas melhores. Nossa, isso é sensacional. Revigora a nossa alma. Não tem coração que aguente tudo isso, né? E hoje a gente veio pra Curitiba, aqui no Paraná também. Eu já morei aqui nesse estado. Pouca gente sabe, mas eu cursei filosofia. Pra ser padre, a gente tem que estudar filosofia. Eu fiz filosofia aqui numa cidade chamada União da Vitória, mas acho que tinha uns 15, 16 anos que eu não vinha aqui em Curitiba. Cidade linda, encantadora, bonita mesmo, né? E a gente está aqui agora no Camarim Teatro Fernanda Montenegro pra essa segunda noite. Como eu disse pra vocês, está estourado, os ingressos todos vendidos. Eu tenho certeza que vai ser uma outra noite incrível. Aprendi uma coisa pra vida que eu levo e que eu faço muita questão de fazer, sabe? Estas oportunidades que Deus me concede, eu sempre dou o meu melhor. Aquilo que eu tenho de melhor pra oferecer, eu quero dar. E é justamente isso. Desde quando eu saí do hotel pra vir pra cá, eu vim com este propósito no meu coração, de dar o meu melhor. Porque eu não sei se eu terei uma outra oportunidade de me encontrar com estas pessoas que eu vou ver hoje aqui. E eu sei então que eu posso hoje marcar a vida delas assim como elas vão marcar a minha também. Ao ver todas ali, eu sei que de alguma maneira elas vão marcar a minha vida também. E eu tenho certeza que vai ser uma noite incrível que ficará guardada no meu coração. É uma noite que eu vou levar assim pra muito, muito tempo da minha vida. Porque desde quando eu cheguei aqui em Curitiba também, eu fui muito bem recebido. Por todas as pessoas que eu encontrei, pelas mensagens de carinho. Eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo aqui também imagens deste show que vai acontecer logo mais. A gente vai rir muito, porque eu acho que essa é a minha essência, transmitir uma alegria, leveza. Eu acredito muito que a fé precisa ser algo leve, saboroso. Eu acredito muito que a gente tem que tirar esse peso que muitas vezes a gente se coloca em crer, né? O fato de eu crer, de eu acreditar em Deus, não me pode tornar uma pessoa amarga, infeliz. Pelo contrário. Eu preciso ser uma pessoa leve, uma pessoa que transmite paz. Então eu vou me esforçar pra que nós possamos dar altas risadas. Você pode esperar também uma reflexão muito importante pra vida, acerca do perdão, do seu papel neste mundo. Você não está aqui à toa. Deus tem um propósito pra sua vida. Você pode ter certeza disso. E também eu quero encerrar dando meu testemunho pessoal. Como que eu cheguei até aqui. Como que Deus me conduziu até esse lugar. E claro, gente, também não pode faltar a nossa famosa caixinha de perguntas que a gente está fazendo de forma muito aleatória. O povo chega antes, faz as perguntas, coloca numa urna. E a gente ali mescla algumas. Tem que filtrar, né? Porque às vezes vocês não têm os filtros. E a gente vai responder também isso no final. Então vai ser incrível. Vai ser incrível. Eu quero que você sinta por esse vídeo um pouco da energia que vai ter neste lugar, com certeza. E olha só. Não se esquece. Se inscreva aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo, deixa um joinha também. É muito importante pra gente ir crescendo aqui no YouTube também. Um beijo no coração. Até a próxima.